Bom dia, novo dia, uma das serpinhas de alegria Todas as aventuras pelo nosso jardim, vai ser uma diversão sem fim Mais uma erva, zigue-zague também, vem você brincar como a gente vem Aonde o pedrinho da sorte se encontrar, nosso clube de aventuras vai pegar O mundo de todos foram, são as aventuras